Agora, vamos falar de um assunto polêmico. Você já ouviu falar do banheiro neutro, né? O assunto é polêmico e já foi falado aqui na programação. Agora, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, lá do campus de Campo Grande, instalou quatro banheiros unissex para os alunos e a gente quis saber como isso fica aqui em Três Lagoas. A reportagem é da Tati Simon. Banheiro feminino e banheiro masculino. Via de regra são essas as opções em todos os estabelecimentos. No entanto, um movimento vem surgindo desde o ano passado em prol de um terceiro tipo de banheiro, o chamado banheiro neutro. O modelo é unissex, que visa atender pessoas de todos os gêneros e aquelas que não se identificam com gênero nenhum, as chamadas não binárias. O assunto já é uma realidade em Mato Grosso do Sul. Quatro banheiros da Universidade Federal do Estado foram adaptados em blocos diferentes do campus de Campo Grande. As estruturas que já existiam na UFMS da capital ganharam placas indicativas recentemente. Por outro lado, no campus de Três Lagoas, o tema não tem sido alvo de discussão, conforme explica o diretor do campus da UFMS, Osmar Jesus Macedo. Se é que existe alguma discussão, ela está muito embrionária a nível de administração em Campo Grande, porque a nível de direção aqui, esse assunto não chegou ainda. Segundo o diretor, para a criação de novos banheiros, a UFMS precisaria de recursos para uma obra. Aqui a nível de direção ainda não. Não recebi nenhum comunicado de Campo Grande a respeito disso. Pode ser que eles estejam estudando essa situação, mas eu ainda não estou sabendo. Até porque a construção desses banheiros depende de engenharia. O engenheiro tem que vir aqui, tem que ver, porque nós temos, em cada bloco, nós temos os pares de banheiros, o masculino e o feminino. Se você for ter um terceiro, você depende de espaço físico, você depende de obra, você depende de orçamento. E, em geral, o orçamento da universidade para investimento tem sido reduzido nos últimos anos. Então, toda obra que a gente faz, nós estamos fazendo uma aqui, uma obra grande, são três pisos, uma obra de quase 6 milhões, início, mas provavelmente deve ficar um pouco mais. Mas todo esse recurso vem por via de emenda parlamentar, não faz parte do nosso orçamento. Quem defende a criação de banheiros unissex, argumenta que o modelo seria capaz de diminuir as violências de pessoas que não se enquadram ou não são aceitas em espaços para homens ou mulheres. Segundo ativistas, o banheiro neutro não discrimina pessoas trans e nem as não binárias. No entanto, aqui em Três Lagoas, o prefeito Ângelo Guerreiro vetou o projeto de lei que permitiria a instalação de banheiros multigênero no município. Coloca em primeira e única votação o veto integral do autógrafo da lei nº 3.861 que proíbe a instalação de banheiros multigênero no município de Três Lagoas e da outras providências. Nas ruas, os traslagoenses opinam. O que eu penso é que eu sou contra, né? Isso é muito perigoso, né? Porque entra uma mocinha, gente de idade, senhora, né? Eu acho muito errado isso aí. Não sou a favor de jeito nenhum. Ah, eu não sei, eu acho, na minha opinião, desnecessário, né? Eu acho que ficaria o masculino e o feminino, eu acho que já seria o suficiente, né? Na minha opinião, não sei. Já resolve, né? Mas também não sou contra, né? Mas eu acho desnecessário. O que a senhora acha? A criação de banheiros neutros ainda é bastante embrionária no país. São poucos os municípios onde existe a aprovação da instalação deles.